Além de ser um grande jogador de futebol em destaque na seleção brasileira, Casimiro é um empresário que sabe como multiplicar sua fortuna. Mas você já parou para pensar como vive esse talentoso volante? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Casimiro. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora para o vídeo! Carreira Carlos Henrique Casimiro, mais conhecido como apenas Casimiro, nasceu em São José dos Campos, no estado de São Paulo, no dia 23 de fevereiro de 1992. Ele é um jogador de futebol que atua como volante. Nosso talentoso jogador iniciou a carreira nas categorias de base do clube São Paulo, quando ainda era conhecido como Carlão. Começou no clube aos 11 anos, jogando inicialmente nas categorias de base da escola de futebol Moreira, em São José dos Campos e era considerado uma das promessas do CFA de Cotia, tendo sido convocado para o Mundial Sub-17 em 2009. Durante sua passagem no clube, marcou 11 gols em 111 partidas oficiais. No ano de 2011, fez sua estreia pela Seleção Brasileira com muito sucesso. Em 2013, assinou com o clube espanhol Real Madrid, inicialmente ocupando o lugar de defesa para o time B, e assim, em 2014, foi emprestado ao FC Porto, clube de Portugal onde o jogador ganhou destaque suficiente para que o Real Madrid solicitasse seu retorno, dessa vez para jogar pela equipe principal. Espertos, não é mesmo? Firmando-se na Seleção Brasileira, Casimiro também disputou a Copa América de 2015, a Copa América Centenário, e foi campeão da Copa América de 2019, além disso, da Copa do Mundo FIFA de 2018. Não restam dúvidas de que ele é um grande destaque, até porque, em 2022, Casimiro foi contratado pelo Manchester United, clube inglês. Ele foi vendido pela bagatela de 60 milhões de libras, que, convertidos, aproximam-se dos 370 milhões de reais. E não foi à toa, já que ele é considerado um dos melhores volantes de sua geração e do mundo, arrasando em campo na Copa do Mundo FIFA de 2022 com o primeiro gol da seleção. Durante sua trajetória no futebol, Casimiro conquistou o mundo com o seu tipo de jogo e já ganhou diversos prêmios individuais, sendo um deles o de melhor jogador da Supercopa da UEFA de 2022. E ele merece, porque vale lembrar da vez em que Carlos Henrique cancelou as férias nos parques da Disney em 2019 e se ofereceu para apresentar-se mais cedo no Real Madrid. Tudo isso porque o clube havia acabado de perder por 7 a 3 do Atlético de Madrid em Amistoso. Sua volta, que inicialmente estava agendada para o dia 5 de agosto, aconteceu em 29. Muito profissional, não é mesmo? Apesar de muito focado, Casimiro é também muito conectado com as suas origens e família. Seu pai foi embora de casa quando ainda era muito novo e a família passou por diversas dificuldades, então desde sempre cuidou da mãe e dos irmãos. Além disso, quando retorna a São José dos Campos, faz questão de jogar uma pelada com os amigos e relembrar os velhos tempos que certamente o ajudaram a alcançar tudo o que ele tem hoje. Imóveis Durante sua carreira, Casimiro já morou não apenas em São Paulo, como também em Madrid, na Espanha, e Manchester, na Inglaterra. E não espera-se pouco luxo na residência do jogador para abrigar com conforto e segurança sua família. Quando mudou-se para Manchester, o jogador permaneceu morando em um hotel 5 estrelas, em Lowry Hotel, no centro da cidade, com de áreas que, dependendo da suíte, podem custar até 12.697 reais. No entanto, após se mudar, existem poucos registros do imóvel que ele reside, mas seu interior parece bem clean, iluminado e com móveis em cores claras e harmoniosas em algumas fotos compartilhadas nas redes sociais. Sabe-se que a mansão na cidade inglesa tem preços avaliados a partir de 1.6 milhão de reais. O jogador é muito discreto quanto a isso pelo fato de que, em 2019, ter vivido um pesadelo ao ter sua residência luxuosa na Espanha invadida por assaltantes enquanto sua esposa e filha estavam lá. Ele foi vítima de uma onda de assaltos em que os criminosos esperavam os craques estarem ocupados em partidas para invadirem os imóveis. Por sorte, tudo ficou bem. Carros Dono de carreira de sucesso mundial, Casimiro também é dono de veículos imponentes que despertam o desejo de qualquer amante de carros luxuosos. Já passaram por sua garagem um Audi Q7 de R$ 463 mil, um Audi RS7 estimado em R$ 624,3 mil. Em 2022, foi flagrado em Manchester, em um Bentley Continental GTC, que pode variar entre R$ 1 milhão e R$ 1,4 milhão. Isso porque existem algumas versões de acabamento e também duas motorizações. A primeira, o impressionante W12 6.0 litros biturbo com nada menos que 626 cavalos de potência e 91 kgfm de torque, acelerando de 0 a 100 km por hora em apenas 3,7 segundos. A outra opção é o V8 4.0, também com dois turbos, mas que produz 550 cavalos e quase 80 kgfm. Acelera até 100 km por hora em 4,1 segundos e atinge 318 km por hora de velocidade máxima. Nada mal também, né? O GTC tem ainda capota de lona operada eletricamente, capaz de se abrir e fechar em poucos segundos e é bastante luxuoso com partes em madeira e detalhes feitos à mão, além de muito confortável, pois traz itens como bancos e volantes aquecidos e saída de ar aquecido para o pescoço dos dois bancos dianteiros, garantindo que os passageiros tenham o máximo de conforto ao rodar com a capota do carro aberta. Além disso, no mesmo ano, o jogador desembolsou uma bagatela de R$ 2,7 milhões em outros dois carros para se locomover com muito conforto e luxo nas terras inglesas. O primeiro veículo, um Rolls-Royce Wright Black Bat, modelo 2019, estimado em aproximadamente R$ 1,5 milhão. É para o uso próprio do jogador. Já o segundo veículo, um Bentley Bentayga SUV de 2021, espera-se que seja um presente para sua esposa, Ana Mariana. Convenhamos que é um belíssimo presente, já que o seu preço é estimado em R$ 1,2 milhão. Com enormes salários, todos sabemos que os jogadores gostam de ostentar os luxos que o dinheiro deles pode comprar. Com Casemiro, não seria diferente. Em maio de 2022, o jogador compartilhou em seu Instagram um registro com o jet ski Cia Dual Black 300. E se esse brinquedinho realmente for dele, o preço pode chegar aos R$ 164.990. Em sua ida para a Copa do Catar, o volante chamou a atenção por levar consigo um relógio Aldemar Spigate Royal Oak Open Rocket, em ouro rosé. O acessório da marca suíça é avaliado em R$ 220 mil, cerca de R$ 1,2 milhão. Isso sem contar a mala que ele já foi flagrado, uma Louis Vuitton avaliada em R$ 20 mil. Relacionamentos Apesar de jovem, os fãs de Casemiro sempre compartilharam o apoio pelo relacionamento com a sua atual esposa, Ana Mariana. O casal, considerado de conto de fadas, se conheceu quando ele ainda jogava no São Paulo. E ele nunca escondeu seu amor pela administradora, que já tem mais de 300 mil seguidores no Instagram. Eles se casaram em 2014 em Itatiba, interior de São Paulo, e a cidade natal da noiva. A cerimônia foi inspirada na Espanha, país onde o casal morou um ano e meio juntos antes do matrimônio. Ostentando o puro luxo, escolheram doces e bolos nas cores do time do volante. Bom, parece que a Espanha sempre vai ser um lugar muito importante para o casal, não é mesmo? Casemiro já deixou claro que Ana Mariana é o amor de sua vida e com quem queria ter vários filhos. E ele sempre parece bastante apaixonado por ela. Juntos já tiveram Sara, que nasceu em 2016, e Caio, nascido em 2021. Será que vem mais por aí como ele deseja? Felicidades à família. Negócios Apesar de receber bastante dinheiro como jogador, Casemiro certamente sabe como multiplicar sua fortuna. Em 2019, foi o primeiro brasileiro embaixador global da HyperX, divisão gamer da empresa americana Kingston Technology. Além disso, no mesmo ano, foi anunciado como garoto propaganda da marca de água natural premium norueguesa Nordlife. Já em outubro de 2021, o craque fundou a Kaze Sports, empresa do segmento de jogos eletrônicos, em que ele, inclusive, é o CEO. Com seu crescimento, a Kaze conta com cerca de 20 pessoas profissionais que participam de jogos como Valorant, League of Legends e FIFA. A empresa também se tornou a primeira na Espanha a ter uma equipe formada exclusivamente por mulheres, com a criação da Kaze Hydra, realmente de São Paulo para o mundo. Fortuna Os altos salários dos jogadores geram muitas especulações sobre a verdadeira fortuna deles. Assim, estima-se que o salário de Casemiro mensal jogando pelo Manchester United é de aproximadamente 8 milhões e 326 mil reais. Assim, atualmente, ele provavelmente recebe uma fortuna de 100 milhões de reais. Nada mal, não é mesmo? No entanto, só em seu Instagram, o craque conta com mais de 19 milhões de seguidores, ou seja, se ele quiser, ele pode cobrar bastante para fazer postagens de publicidade para as grandes marcas as quais já foi o Garoto Propaganda. Além disso, não se sabe o rendimento de sua empresa, mas, julgando pelo sucesso, deve render uma boa quantia. Ou seja, em sua conta bancária, Casemiro certamente guarda centenas de milhões de reais para viver uma vida boa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo. Tchau, tchau.